E roda irmão, e roda para o lado do carabouro E aí patrinho? Fica foda, bota a moeda Que moeda, que moeda Tem que olhar seu carro Vai roubar meu carro Pra ninguém arranhar o carro Se não pagar, parece arranhado Olha eu ali Música É o que desgrama? Eu to na correria também rapaz Ô bai, que cão do Só pra... Pra alimentar? Deixa eu ver sua carinha É o que Láudia, sabe ensaiar né rapaz? Cala a boca desgrama Cala a boca, cala o fã Você me conhece mais galera, mas não me conhece não Quer pegar dinheiro de ladrão também sua besta Olha como o Lorde ta aqui hoje Qual foi ai? Vou vender queijo 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 Com dinheiro que eu tava vendo o carro Porra Que carro Boteu ali o coroa É não é que conhece егa Eu gostei do sapato também, bô Tem uma tesoura ai meu querido? Pra que? Fica muito grande pra eu cortar aqui as ponta Opa ai Mas eu só não ficar retardo que eu também peguei o chapéu Peguei o maçudo Claro, não me pagou Cafande, aqui não ta rolando esse queijo não? Ai não Tem um vídeo queijo? Ai não pra essa porra ai não me queimar Queijo, queijo Cê é esperto, vai ganhar dinheiro com isso ai né A praia de quarentena como ta toda elantada E ai? E ai, como é que eu faço agora pra arrumar o queijo? Tem um cara vendendo queijo ali e rouba Pega e presta e fala que é pra ele não paga 50% dele, 80% meu Olha a marchandela ponte A amarelinha cegou queijo Aqui é ouro puro maluco Aqui é ouro puro maluco Aí ó, ta vendo ali? O palo da barra É Aí já chegou Itapuã? Já chegou Itapuã já Aqui eu gostei Itapuã Olha a sereia então É meu tio, é meu primo, é meu tio É meu primo, é meu tio, é meu primo Cadê a sereia? A sereia fica dentro da água, desgança Porra é meu pai? Porra é você? Ah, sabe que a sereia fica dentro da água? Como foi meu primo, mas agora sim ó Pega avisou que tem um policial ai que eu já to ligado Já que ta fazendo a ronda ai em baixo ai Eu tô jogando água pelo manhã a areia ali É o que? Eu tô jogando essa ar e toda pra lá ó Tá escoando a água? É, e pescando também Desde de manhã cedo eu to ai, velho, olha o da porra Bora, sai da praia, bora É É O maluco tá em outro lugar, bora Tem que botar mais uma palavra Tá bom, vai maluco Olha o picolé ai Picolé, picolé Oi irmão, tá com o picolé ai? Olha a tabela aqui ó pai Vem a danhada aqui ó Tá ai meu amigo aqui, Marcelo Aqui a tabela Ele é cego, pô Ele é cego Ele é cego, pô Ele é cego Ele é cego Tá com o picolé ai? De seis Já tem a partir de seis aqui até É que você escolhe ai Cê quer qual, velho? Cês o que? Seis horas? Desgraça Aí Cês reais o picolé? É, pô Vamos passar ali e comprar uma uva ali Depois eu te compro o picolé Eeeh, aqui é do bom, rapaz Picole Oi, Walter Oi Aqui tem um bocado de peixinho, velho É aqui já é Já é pra ela, hein Tem mil peixinhos Não, ai não Pô, meu picinho Fique de boa aí, velho Desculpa, desculpa Desculpa Na moral, desculpa É que o peixe me morda esse Quem é pra aqui? Eu sei de uma criança Fique daí pra lá, velho Pode brincar aí? Pode ficar lá à vontade Chota o maior usual do lá, vá Fica à vontade de me vestir O peixe salgado da porra Peixe salgado da porra É que uma ideia aqui, velho Pra gente brincar uma brincadeira massa, velho Nós dois, velho Que brincadeira? Pô, você vai gostar, oi É? Troca-toca Ah, vai sair doido aí Rapidinho, rapidinho, idiota Não brinque dessas coisas Seu peixe aí, olha Por que a gente olhando aí, velho É bem chatinha ali, é É Eu vim pra cá Pô, meus piti Como é que eu tava ali de ver você E vocês dois correndo E me mostram onde tá, velho Ah, tá chamando pra brincar de troca-troca Vamos brincar de troca-troca Opa, essa porra é virar viado, velho O que é viado? É de boca não, velho Não, mas na boca Tô brincando, uma brincadeira Xadol, não fica se misturando não, Xadol O que que eu fiz demais aí? Opa, é que desgraça, velho O Lorde tá me devindo a comer Já dá desgraça, velho Queijo Queijo Queijo, queijo Queijo, hein Queijo, queijo E aí, Lora? Opa 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 Que desgraça Que bom aqui, velho Opa, é dois, que é cinco Na armação, queijinho, mussarela Opa Cadê o queijo? Vai lá pegar o queijo Queijo cinese, talvez Aí, ó Não, pô Desse tamanho aqui? Não, pô É porque pra não diminuir o valor A gente diminui o tamanho Queijo desse jeito aí, velho Só pra ajudar a comida aqui pra cá Eu tô achando um piqueiro aí, meu pai Pega qualquer coisa, vai Aqui, ó Pega Onde? Bota a mão na cara Opa Cadê a máscara? A máscara ficou no... Ficou lá no ônibus O queijo da sacola aqui? Cadê? Aqui O que é essa aí? É a minha figura Aqui é a minha amiga aqui que eu conhecia Não, amigo Eu não conheço esse cara não Bora Bora Opa Opa É pra você, ó Opa Fui aí Olha aí, pô Esse que é ele aí Deixa eu vender um E2T5 Só pra ajudar a família em casa Um E2T5 Um E2T5 Tá, cê sai? Tá É que eu nem provei, mas nem é quem fez lá em casa lá, que Opa Opa Olha aí, cadê o dinheiro aqui? Na moral só pra ajudar a família? Qualquer um E2T5 Eu vou ali embora Cê tá pedindo? Por que tu me chamou aqui pra essa praia Cheio de prédios, cheio de trancos, de barrancos? Pra começo, ó Eu até não entendo o que falar, véi Rapaz Aqui eu não... Eu não... Sinceramente eu não gostei daqui não, véi Se tivesse que se pular Aqui eu vou chover É fundo Cê vai cair, Osvaldo Osvaldo, Osvaldo Tu vai cair de cabeça o manetiquinho, hã 1 2 2 É raso Eu falei o que pra você? Eu falei o que pra você, idiota? Eu falei o que pra você, idiota? Eu falei o que pra você, idiota, véi Mas é idiota, véi Ei, bicho não Olha o alicate Bora embora, alicate Eu não quero ficar com mais não Vamos... Você vai ser em o ascalgins dele, seu cabrinho Mas eu ta vendendo do que eu ta roubando, véi Ela tá vendendo o que? Eu ta vendendo o que lá no Tropic, no Fair Boots Você acha que eu sou idiota? Que eu sou trabalhador, véi Trabalhador com sapato 10 e 0 Quanto mais eu venho, mais sapato eu ganho, véi Um sapato zero desse? Pode ficar pra você pelo tronco da... Oi, ó! Oi, ó! Deixa eu ficar, pelo menos que eu assudaria Ó, porra, ó, véi Vá-se embora, é Natal, véi Vá-se embora! Ó, eu vou botar até três pra você ir embora Um... Dois... Por que porra não pega aquele filho da puta? Vá-se filho da puta, ó! Olha! Olha quem ele deixou aqui, ó! Meu velho é pro meu jovem! Fedor da porra!